Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos? Hoje é o Alanius Coach aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Alanius, o treinador, aqui comigo hoje, porque nós temos que falar do modo de treino de Street Fighter VI, que, meus amigos, esse negócio, da forma como eles mostraram aqui pra gente, é um grande avanço para os modos de treino, eu diria, dos jogos de luta, tá? Assim, eu acredito que nenhum jogo de luta tenha implementado um modo de treino dessa forma, como a gente vai mostrar pra vocês aqui, que o Street Fighter está nos apresentando e eu fiquei muito, nós aqui, né, eu e o Alanius, ficamos muito ansiosos com base em tudo que eles estão mostrando, principalmente, cara, pra quem é player, assim, mais casual, né, Alanius? Eu acho que vai ficar até mais fácil, pra quem não entende tanto essa questão de frames e tudo mais, entender o que está sendo mostrado aqui e entender também sobre o personagem que ele mais quer jogar, saca? Então, se você está curioso, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam que a Brasil Game Show está chegando aí, rapaz, entre os dias 6 e 12 de outubro, nós estaremos lá todos os dias poder dar um abraço em você, querido inscrito. Então, vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar nossa tela, já estamos aqui devidamente preparados no site do Street Fighter 6, mais uma vez, onde estamos aqui na parte de menu de treinamento pra eles poderem trazer para nós alguns detalhes interessantes sobre como esse modo treino vai funcionar, diferente do que é ali no Street Fighter 5, vamos pegar de exemplo o que foi o último jogo. E aí, ó, temos aqui algumas explicações prévias já, né, Alanius? O modo de treinamento vem com um completo e abrangente conjunto de recursos, pratique neste modo enquanto espera por uma partida online, novas funções no modo de treinamento serão reveladas futuramente, então acompanhe as novidades, ou seja, eles não mostraram tudo pra nós que esse modo treino vai ter. O que eles mostraram pra gente até então, embora todos os jogos de luta tenham isso daqui, a forma como eles implementaram no Street Fighter 6 tá bem interessante. Começando pela parte aqui que pode ser até um pouco mais complexa pra algumas pessoas que jogam mais casualmente, né, que é o medidor de frames, né, que cada golpe do Street Fighter, cada ação dos bonecos e tudo, tem uma quantidade de frames ali, seja de início da animação, quando ele tá batendo, de recuperação, depois que ele efetua o golpe e tudo, e é sobre isso que a gente vai passar aqui agora pra vocês entenderem como é que tá funcionando no Street Fighter 6 e como é que tá mais fácil de entender até. Medidor de frames. Este recurso exibe medidores detalhados dos frames, que é a contagem de quadros, né, um jogo ele roda 60 frames por segundo, então eles se baseiam nessa medida aí pra poder fazer a contagem de frames dos golpes. Use este recurso para aprender todos os aspectos de cada personagem. E aí a gente tem essa tabelinha aqui, né, Alanios, que eles trouxeram pra gente, explicando um pouco mais, né, brother? Essa tabelinha, ela tá muito completa, né, dá pra ver tudo ali, os quadradinhos, a cor, dá pra entender que eles não dividiram só em frame de início, frame ativo, frame de recuperação, que a gente vai discutir com calma. Tem todos os elementos aí e nesse nível de precisão eu não vi em algum outro lugar. É muita informação, é muito bem detalhado e eles deixam um recado que é muito interessante ali, que é o seguinte, você não precisa memorizar frame data pra curtir o jogo, mas se você aprender a lidar com isso, você vai ter uma baita vantagem. E aí, eu volto na minha memória pra época do fliperama, eu lembro que a gente usava o termo, né, que tal golpe tem prioridade. Então, a gente tava jogando Street 2 no fliperama e tal, se eu tava um hadouken, você dava o Shoryuken lá do Ryu, o hadouken passava direto, né, e aí meu primo falava pra mim, né, porque ele tem prioridade. Se o cara dá um golpe, se o cara pula e tal, você manda o Hory e ele acerta primeiro e tal. Porque o golpe tinha prioridade sobre tudo, praticamente, né. Então, assim, a ideia é que o golpe acertava antes e tal. Hoje a gente sabe que não é necessariamente essa questão, uma prioridade e tal, mas o que eu quero trazer nessa situação é que meu primo entendia frame data sem saber, porque era uma experiência de jogar e eu aprendi dessa forma, né. Então, isso daí, na verdade, é só pra tornar mais visual e pra entender com mais detalhe o que tá acontecendo dentro do jogo, né. Exatamente, cara. E essa tabelinha aqui, inclusive, só voltando nela rapidinho, tem a explicação básica de como é que funciona essa frame data e tudo, né, que é o movimento aqui, o startup que a gente falou, que é o início da animação de um golpe, tipo assim, uma bica do Ryu, quantos frames de animação que ela tem ali no início, quando ele efetou essa bica. Então, é isso que quer dizer o startup. O total aqui é somando tudo, né. O frame de animação de início até o fim desse golpe, quando o Ryu volta pra sua posição de luta normal. E o frame de recuperação aqui é quando ele acerta esse golpe, por exemplo, na defesa, quantos frames que ele demora pra poder voltar pra sua posição de luta normal quando ele acerta a defesa do oponente. E por que isso aqui é importante? Pra gente poder saber quando que nós vamos ser punidos, dependendo do golpe que a gente efetua ali, ou se a gente consegue dar esse golpe na defesa do cara e a gente consegue se recuperar antes que ele consiga atingir a gente, né, Lanius? Eu gosto de uma analogia bem legal que é assim, acho que todo mundo já viu o joguinho de plataforma que você tá andando e sai espinho do chão, certo? Então, imagina que você tá jogando lá Sonic e você chega num lugar daqueles espinhos que sai e depois ele volta pra dentro. Imagina que antes do espinho sair, o chão pisca e aí o espinho aparece e aí depois o espinho volta e aí é um tempo que você tem pro Sonic passar por cima ali sem tomar dano. O que que acontece? Qual que é a analogia aí? O que que é o Startup? A hora que o chão tá piscando antes do espinho sair, quer dizer que vai vir o golpe, certo? É o começo da animação ali. A hora que o espinho sai do chão, é o frame ativo, que é a hora que ele acerta o Sonic. Então, quando o rio dá o soco, por exemplo, ali, tem um tempo que o braço do rio fica esticado que funciona igual o espinho. Se o cara vir encostar, ele vai tomar o dano. E depois, a hora que ele recolhe, o tempo que ele demora, né, depois que ele recolheu até ele começar a fazer tudo de novo, é o tempo de recuperação. Então, essa é uma analogia que eu gosto de fazer porque pra mim fica mais fácil de entender como que é essa divisão. Eles colocaram isso de uma forma que você vê direitinho, né, Caio? O que que tá acontecendo ali? Exatamente, cara. E é esse videozinho que nós vamos mostrar pra vocês aqui agora, pessoal, voltando aqui à nossa tela. Aqui eles colocaram um vídeo curdo de 17 segundos só mostrando isso aqui, ilustrando, né, o que a gente tá falando. Que é o seguinte, ó. O rio vai pra cima do look, ele deu ali a sua porrada, deixa eu só esperar terminar, ó. Aí vocês podem ver que esse verdinho aqui, esse é o frame de início do golpe dele. Aqui, esse frame vermelhinho aqui, essa parada vermelhinha, na verdade, os quadradinhos, né? Isso é onde você tem a possibilidade de efetuar uma punição, né, Alain? Caso ele erre o golpe, por exemplo, ele fez ali no vento, né? E você tem esse pequeno intervalo de tempo aqui, ó, pra poder punir o cara. E aqui são os frames de recuperação desse golpe do rio, desse socão que ele acabou de fazer, até ele voltar pra posição de luta normal dele. E aqui embaixo, é a barra do player 2. E o que que é o mais interessante nisso aqui, que a gente gostou pra caramba, e que vai ficar mais fácil pra quem não entende tanto essa questão do frame data e mesmo pra jogadores mais casuais? Reparem que, aqui, ó, as barras todas do rio chegaram até esse ponto, enquanto a do look passou direto. Ou seja, o rio aqui se recuperou antes do nosso querido look, pra posição de luta dele. Se fosse uma situação, por exemplo, em que o look tivesse defendido o golpe, dependendo do ataque do rio, ele poderia ter a barrinha dele aqui, né, terminado antes e o do rio depois, dando espaço pro look punir o golpe do rio. Eu não sei se ficou claro, mas é basicamente um jogo de qual barrinha termina primeiro. A barrinha do rio terminou primeiro aqui, então ele tá safe. Se ele atacou. A do look terminou depois, então tá de buenas. Ele não vai te punir. Se fosse a situação inversa, onde a barrinha do rio termina depois da do look, aí você poderia estar em apuros. O look poderia te atacar e te punir, entendeu? Essa barrinha também serve pra gente entender como é que a gente pode montar um combo dentro do Street Fighter. Porque tem aqueles que são padrões, né, você aperta dois botões, então ele já liga um golpe no outro. Mas também tem essa questão da barrinha, né, que vai mostrar o que pra gente? Vai mostrar que quanto tempo antes o golpe do rio acabou, né, então a recuperação ali. Acabou a barrinha azul, a do look seguiu, mas um pouquinho. Então, se eu apertar um botão antes do look voltar a se mexer normal pro jogo, eu acerto de novo. Então, percebendo esses detalhes visualmente ali, dá até pra gente conseguir saber como é que a gente vai montar o nosso combo. Terminou aqui, faltando cinco quadradinhos pro look. Pô, esse golpe do rio, ele tem cinco quadradinhos até ele acertar o cara. Então, será que se eu apertar aqui, ele consegue bater antes do look se recuperar e conseguir defender? Aí você vai lá e testa. Agora, visualmente, fica bem mais tranquilo de entender como é que isso funciona e arriscar coisas. O que acontece lá no Mortal Kombat 11, em outros jogos que não mostram dessa forma, é que você tem que fazer conta. Até que nos jogos mais atuais, como o próprio Mortal Kombat mesmo que a gente tá citando, Street Fighter V e tal, eles já mostram, por exemplo, os frames que a gente fica negativos, conforme o golpe que a gente utiliza ali, entendeu? Tipo, menos cinco, menos sete e tudo mais. Eles já fazem essa conta pra gente dentro do jogo e já entregam ali pra nós. Mas, certas coisas que o Alan está falando ali estão muito mais facilitadas, vamos dizer assim, no Street Fighter realmente. É, você que é jogador casual que não entende nada de frame data, não vai precisar necessariamente fazer conta. É só você olhar ali agora, ver os quadradinhos e falar, pô, esse tanto aqui que sobrou é igual esse tanto que começa do outro golpe. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Exatamente, cara. E aí, vamos passar aqui rapidinho por algumas outras que também não são muito segredo pra vocês, né? pra muitos na verdade, porque isso existe já em outros jogos desde sempre, que são configurações de reversão, que você configura opções ali de reversão e levantamento e uma gama de outros detalhes pra sua sessão de treino. Que, cara, é basicamente você programar o boneco que tá no treino com você pra poder efetuar ações. Vamos supor, você deu um agarrão no cara ali, você grava uma ação de levantamento pra ele pra você testar uma reação sua, pra você testar uma punição, alguma coisa do gênero assim, pô, você coloca o boneco que você joga ali e você quer saber as opções de punição dentro do seu boneco. Você pode configurar os golpes que você mais usa e você ir tentando punir. Então, essas configurações de reversão, elas são bastante interessantes por conta disso. A gente consegue montar esses macros pra gente poder ir estudando melhor o nosso personagem que a gente gosta de jogar e também os outros dentro do jogo pra gente poder entender como é que eles funcionam e puni-los também, né, Alanis? É, você tá jogando online, aí o cara vai lá e dá uma voadora, uma rasteira e aí ele vai lá e faz alguma coisa. Você nunca consegue defender aquela voadora, aquela rasteira. Você entra no treino, programa o boneco ali pra ele agir daquele jeito e aí você fica até você conseguir reagir procurando várias ferramentas. Exatamente, cara. É muito bom isso. E pra poder finalizar aqui, Alanis, ó, a gente tem algumas configurações simples de treino também, como eles dizem aqui, ó. Os jogadores que não estão acostumados a configurar opções detalhadas de treino podem usar esse recurso para selecionar pré-definições. É algo ótimo para jogadores que procuram praticar situações específicas sem complicações. Então, assim, cara, é como se o jogo já trouxesse presets pra gente. Situações específicas que acontecem dentro do jogo, olha lá, ó. Praticar antiaéreo, por exemplo. Ou seja, seleciona lá, eu quero praticar as minhas habilidades de antiaéreo, de dar counter em voadora, né, punir voadoras e tudo mais. Você já coloca ali, você clica, o próprio jogo já configura isso pra você, o cara vai ficar pulando em cima de você ali pra te dar uma voadora e você vai praticando até você acertar todas as vezes ali o seu antiaéreo. Inclusive, eles estão mostrando aí agora o do Drive Impact, pra você dar counter no Drive Impact do cara. Que se você der um Drive Impact em cima do Drive Impact do outro, você começando depois, o seu vai acertar primeiro. Então, você vai ter vantagem. É outra coisa que é muito legal deles trazerem aqui pra gente, né, Landis? Pra players casuais, principalmente, que são os presets de configurações de treinamento aí pra gente poder treinar situações específicas, coisas básicas que são muito importantes nos jogos de Street Fighter, né, mano? A questão do Drive Impact ali, você vê o quê? Na primeira, ele recebeu com o Drive Impact dele. Na segunda, ele já foi lá e deu um agarrão. Falou, que legal, já dá pra agarrar. Então, é a questão de ir experimentando, sabe? De ir testando. O que eles fizeram de trazer uma configuração simples de treino, tal, pra máquina ir lá e reagir, e tal. Meu, sensacional. São situações mais comuns, né? E aí, às vezes, a gente mesmo, que vai jogar qualquer outro jogo ali que tenha uma hora de treino, tudo, a gente tem que ir lá e gravar, tá bom, quero testar uma voadora. Então, a gente pula, dá uma voadora e aí deixa rodando lá gravado. Agora, não precisa mais, facilita até pra gente que tá acostumado com isso. Exatamente, cara. Então, assim, manos, a gente até passou um pouco mais devagar, explicando um pouco mais algumas coisas aqui, justamente pra algumas pessoas aqui do canal, que são jogadores mais casuais, poderem entender melhor como é que as coisas estão funcionando em Street Fighter 6. E é importante, eu acho isso, Até mesmo pra gente, tá? Porque a gente também não é expert, não. A gente tá aprendendo junto com todo mundo e tal. Eu, pelo menos, não tô tão acostumado, assim, com certas coisas do modo treino. Então, pra mim, vai facilitar demais pra poder ter mais paciência até de pegar e entender como é que funciona e treinar melhor o personagem que eu quero jogar. E agora a gente quer saber a opinião de você aí, querido inscrito que tá assistindo aí agora. O que vocês acharam, mano, de tudo isso que a gente trouxe aqui sobre o modo treino, como eles estão fazendo esse treinamento pra nós e se vocês gostaram, dessa ideia, dessas possibilidades aqui e tudo mais, se vai facilitar pra vocês, se vocês acham que isso vai facilitar pra vocês aí também, né? A gente vai adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. E, novamente, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Pus!